A 6ª Mulher do Poderoso Emir do Dubai, a Princesa Aya, fugiu para Londres depois que o marido começou a desconfiar da sua amizade com o guarda-costas britânico. De acordo com o Daily Mail, a Princesa da Jordânia de 45 anos de idade demeu pela sua vida depois que Cheiko Nohamebe em Rashid Al-Maktouma achou que a mulher e o guarda-costas eram muito próximos. Não se sabe se as suspeitas tinham fundamento. Outros membros da família real descrevem a relação das dois como inapropriada intimidade, de acordo com fontes do que tínhamos. Após a fuga de Aya, o Emir Mohamed publicou um poema de sua autoria no Instagram em que fala de traição. Sua traidora Traíste a maior das confianças e o teu gelo que foi revelado. O guarda-costas em questão era um funcionário da empresa Ocapa Mission Enterprise Limited, que presta serviços de proteção à família do governante do Dubai. A filha do antigo rei da Jordânia, o Senna, está a viver na sua mansão de 85 milhões de libras, 95 milhões de euros, no câmbio atual, com os dois filhos, Jalila, de 11 anos, e Isaíde, de 7. A propriedade está localizada numa zona exclusiva de Londres, a poucos metros da casa do príncipe Lillian Midkat Middleton, o palácio de Cancimpo. Esta semana a imprensa britânica publicou que a princesa começou a planear a sua fuga do país ao perceber que o marido mandou prender e tuturar a filha mais velha, a princesa Latifa, de 34 anos, que tentou fugir do Dubai em março do ano passado, mas cujo barco foi interceptado em águas internacionais perto da Índia. A primeira audiência para o divórcio deverá acontecer em junho no Reino Unido. O Emir quer a custódia dos dois filhos. A primeira audiência para o divórcio deverá acontecer em junho no Reino Unido. A primeira audiência para o divórcio deverá acontecer em junho no Reino Unido. A primeira audiência para o divórcio deverá acontecer em junho no Reino Unido. A primeira audiência para o divórcio deverá acontecer em junho no Reino Unido. A primeira audiência para o divórcio deverá acontecer em junho no Reino Unido.